Olá gente, estamos aqui com mais um vídeo no vlog da Kelly E a gente já tem mais um convite aqui da banda Magia do Amor e Sedução Conta aí pra nós, que convite é esse tão especial? Isso, acabamos de chegar lá de Nova Santarito, o baile bombou lá Quem quiser olhar os vídeos do baile lá, é só entrar no Face, Carlos Morena Viu, não sei que lá tem vídeos do baile, né Morena? É isso aí Isso aí, e próximo dia 16 já temos um bailezinho de novo ali No Caí, né Morena? É isso aí gente, olha só gente E às 16h agora, nós da Música Magia do Amor e Sedução Estaremos no antigo Salão do Minuto, tá gente? No famoso Bar da Pereira, gente Às 11h, vem com nós arrastar o pé, fazer aquela festa Traga seus amigos, seus familiares e vem arrastar o pé E a blogueirinha Kelly estará com nós fazendo toda a cobertura Bora lá Fazendo aquela festa Vamos lá gente, porraça o pé, não perca Lá onde mesmo, Morena? No antigo Salão do Minuto, no Bar da Pereira, gente Já 16 E é isso aí gente Mentira Música